Agora preste atenção, em festa de rodeio, a Milani é pura emoção! O ritmo é forte e não tem hora pra acabar! Aproveita o quanto antes e venha logo comprar! Sapatilha moleca, somente R$ 49,90! Tudo pra 5 de agosto, 5 de setembro, 5 de outubro e 5 de novembro sem juros! Com a Milani, você faz a moda nessa festa de fião! Segura a Milani aí que eu quero ver! Tchau!